Saudações, estudante! Eu sou o professor Douglas Gomes, mestre em Ensino de Ciências e Matemática e atuo como professor de Física há mais de 20 anos, auxiliando estudantes de todo o Brasil a entrarem nas faculdades dos seus sonhos, tanto online como presencialmente, nos principais cursinhos preparatórios ao redor do país. E nesse vídeo, eu vou te explicar tudo, absolutamente tudo, detalhe por detalhe, do que você precisa saber para nunca mais ter dificuldade com a tal da interpretação de questões de física, seja no Enem ou nas principais provas de vestibulares do país. Eu sei que você precisa melhorar a sua pontuação na prova de física em Ciências da Natureza para alcançar o sonho do seu curso na universidade. Isso tem sido uma grande preocupação, mas agora eu vou te dizer que existe uma estratégia de estudos, uma metodologia que é capaz de te fazer aprender física do jeito certo, sem precisar decorar uma infinidade de fórmulas e assim te fazer atingir a alta pontuação em provas com um grau de dificuldade mais elevado. E sim, é uma luz no fim do túnel para você, uma solução real para o seu problema. E eu posso te garantir que se você seguir a risca as recomendações que eu vou te passar nessa apresentação, você estará apto a acertar mais de 80% da parte de física da prova do Enem e de vestibulares como FUVEST, UNICAMP, UFRGS, URCA, qualquer uma dessas provas de alto nível que são aplicadas ao redor do Brasil. Tudo isso com um passo a passo, seguindo um protocolo que já foi validado por milhares de estudantes que eu já pude acompanhar ao longo da minha carreira. Nessa aula, você também vai descobrir uma ferramenta que todos os estudantes que já conseguiram uma vaga por meio do Enem ou do vestibular utilizaram uma espécie de bússola para corrigir o caminho durante seus estudos. Vou te passar, inicialmente, os três pilares que fundamentam a minha estratégia de ensino dentro da minha metodologia e você vai entender os três níveis que todo estudante atinge durante o período de preparação para o vestibular e o que é imprescindível fazer em cada um deles e eu ainda vou te entregar a sequência. Douglas, que sequência? Aquela que é ideal para você estudar física desde o início, seguindo uma ordem cronológica que vai facilitar o seu aprendizado. E essa aula é ideal para você que tem entre 14 e 17 anos e está no ensino médio, já focado em aprender física, principalmente cinemática, calor, temperatura, eletricidade, óptica. Também para você que já concluiu o ensino médio ou está concluindo e pensa em fazer o Enem ou vestibular este ano. Você que possui dificuldade para interpretar as questões de física, que quer conquistar a vaga dos seus sonhos na faculdade, e quer fazer um curso de alta concorrência como, por exemplo, medicina, odonto, enfermagem, veterinária. Bem, você precisa aprender física do zero desde a matemática básica e está estudando em busca de uma vida melhor e de uma realização profissional, tentando uma vaga numa universidade federal e quer dar orgulho para os seus pais e sentir que foi capaz de chegar aonde sempre quis, está tentando uma bolsa em uma faculdade particular. Infelizmente, pode ser você que já se traumatizou com uma aula de física lá no ensino médio, ou talvez você que esteja afastado há muito tempo dos estudos e agora precisa voltar e pegar o ritmo novamente. Infelizmente, essa aula aqui só não é para você que busca uma fórmula mágica, um macete, que acha que física é só decorar um monte de fórmulas e uns macetinhos para passar, né? Bom, aqui, palhaço que fica cantando musiquinha e dançando tiktok ao invés de ensinar, não tem vez. Ou você vem para estudar ou pode ir embora. Esse vídeo não é para você. Ah, por que importa falar tudo isso para você agora? Porque aqui eu já separo o joio do trigo. Só fica quem busca resultado. Eu quero que os meus alunos tenham alta performance nas provas que se propuserem a fazer. Eu quero que daqui a alguns meses você venha me enviar um depoimento como este da Amanda. Ela mandou uma foto clássica de Caaloura e escreveu este texto aqui. O curso Física com Douglas foi essencial para a minha aprovação na Universidade dos Sonhos. Física nunca foi uma disciplina na qual eu me destacasse. Eu senti um pouco de dificuldade em conceitos pontuais, os quais dificultavam a minha compreensão no resto da matéria. A organização do curso do professor Douglas me ajudou muito a superar essas dificuldades, já que ele parte da base e chega a níveis de detalhamento em suas explicações. Além disso, eu usei muito das listas disponíveis na plataforma para revisar os conteúdos, de forma que eles continuassem frescos na memória. Graças a toda a equipe do Física com Douglas, gabaritei Física da primeira fase da Universidade Federal do Paraná, o que foi importantíssimo para o meu resultado final. Aprovada em sexto lugar na medicina do UFPF. Então, já notou que eu não estou falando da boca para fora. Existe metodologia, existe resultado comprovado. Essa é a nossa ideia. Bem, aí você chega e fala, Douglas. E eu, bom, se você não saiu do vídeo e continua aqui comigo, deve estar se perguntando que método é esse que pode te fazer aprender Física do jeito certo, como ninguém nunca te ensinou antes. Ele é o protocolo DCS, didático, conceitual e significativo. Esse é o método que vai te direcionar para aprender a Física do jeito certo e conquistar o seu sonho de ser aprovado, de ser aprovada. Ele funciona baseado na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, do qual tiramos três pilares. Sequência significativa, que diz que o fator mais relevante para se aprender algo novo é a capacidade de conectá-lo significativamente àquilo que já se sabe, que constitui a base. A gente também tem a ponte cognitiva, que é preciso fortalecer a base para proporcionar essas pontes entre o antigo e o novo conhecimento. O desenvolvimento de habilidades e competências, que corresponde ao empoderamento para a resolução de problemas concretos, sem dar branco. Essa união de fatores, com certeza, vai te fazer aprender Física da maneira correta, sem decoreba, conquistando uma aprendizagem duradoura, te levando mais perto de alcançar o sonho de entrar na faculdade, de entrar na universidade. Você deve estar agora pensando, hum, não sei não, está parecendo muito bom para ser verdade, parece só mais um papinho de vendedor de curso. Bem, o fato é que eu entendo completamente você estar pensando desse jeito. Se eu não fosse o próprio professor criador do método e não tivesse visto todos os alunos que passaram por mim e pela minha metodologia alcançando o sonho e entrando na universidade, eu também duvidaria. Se você está duvidando do poder do protocolo DCS nos seus estudos, você está no lugar certo. Aqui nesse vídeo é o melhor jeito de entender como ele funciona. E é por isso que eu trouxe para você algumas histórias como a da Thaisa, que foi minha aluna aqui no meu curso Física com Douglas e passou em medicina na Federal de Foz do Iguaçu utilizando o protocolo DCS nos seus estudos. Olá pessoal, meu nome é Thaisa e eu passei em medicina na Federal de Foz do Iguaçu. E o professor Douglas fez parte da minha trajetória, o que foi incrível, porque ele me ajudou com assuntos que eu tinha muita dificuldade, como óptica, espelhos, lentes, eletromagnetismo. E o professor Douglas fez tudo parecer mais fácil para mim. E eu super recomendo o professor Douglas. Ele tem uma didática muito boa, como eu disse, torna tudo mais simples. E é isso, eu sou muito feliz de ter sido aluna do professor Douglas. E não foi diferente com a Isabelle, que foi aprovada em medicina na UFPB e na UES. Olá gente, meu nome é Isabelle, eu tenho 19 anos e recentemente eu fui aprovada para a medicina na UFPB. Também teria sido chamada no vestibular 2022.1 da UES. Eu fui a segunda suplente da ampla concorrência. E grande parte dessa aprovação eu devo ao professor Douglas. Quando eu conheci o professor Douglas, eu ainda estava no meu terceiro ano, já estava bem perto do Enem. Mas já naquela época eu vi um grande diferencial na minha nota. Por causa tanto do quadro físico do cotidiano, que eu sou simplesmente encantada, quanto por algumas aulas gratuitas disponíveis no YouTube. A didática do professor é incrível, eu sempre gostei muito. E a primeira coisa que eu fiz quando eu não passei, foi assinar o curso para o Enem. E alguns meses depois também assinei o curso para a UES. Tenho certeza que o professor Douglas fez total diferença na minha nota do Enem 2021. Eu fiquei com 820 pontos de média aritmética e aumentei mais de 100 pontos em natureza. Eu passei de 667 para 770 mais ou menos. E tenho certeza que toda essa evolução tem dentro do professor Douglas. Então eu acho o curso dele incrível. Eu recomendo a todo mundo que me pergunta. E tenho muito, muito, muito a agradecer. Por toda a dedicação e por todas as aulas que eu assisti. As listas de exercício, o banco de questão. Tudo é muito, muito, muito bem feito na plataforma. E eu sou simplesmente encantada. Muito obrigada. Você também pode ver o que o Silvestre também falou sobre como o curso o ajudou no processo de aprendizagem, de maneira totalmente contrária ao que se faz por aí te empurrando o Decoreba. O curso de Física do professor Douglas Gomes com certeza é um dos melhores cursos que eu já fiz porque conta com a plataforma super completa e tem o diferencial em dólar. O professor Douglas Gomes possui uma didática incrível. Uma didática que você aprende Física entendendo pelos conceitos básicos e tudo. Você vai entender que sempre tem o porquê por detrás das coisas. e ali você vai fugir do Decoreba, né? Isso ajuda muito a você fixar a matéria, a compreender, a interpretar as questões, a resolver também os exercícios. Então, é uma plataforma que eu recomendo muito. Você vai aprender coisas como, por exemplo, saber por que a luz é uma onda eletromagnética e por que ela tem essa natureza elétrica e magnética e por que tem uma frequência específica para a luz visível. Você vai aprender também quando você estiver na anotação científica que a questão pede a ordem de grandeza. Por que se o número for maior do que a raiz de 10, 3,16, você vai aumentar a unidade na potência. Você vai entender o porquê disso. Você não vai simplesmente decorar. Então, além de tudo isso, conta com a plataforma super completa com aulas divididas com a parte teórica e outra parte também com a resolução dos exercícios. e conta também com uma parte da física, como a física é cobrada da EDI, como que a física é cobrada da URCA, Universidade Regional do Cariri, como que a física é cobrada na URSS. E conta também com vídeos de resoluções de física, de outros conteúdos, de outros vestibulares do país. Então, é um curso que prepara você para fazer qualquer prova de física do país e conta com uma plataforma super completa e uma profissão muito competente. Recomendo muito. Mas você deve se questionar ainda. Como foi que eu cheguei a um método tão significativo para os estudantes e com uma promessa de solução tão forte, que é aprender física do jeito certo, sem decoreba de fórmulas, algo totalmente contrário a tudo que te ensinaram até hoje na escola ou no cursinho. Bom, isso que eu vou te falar agora é só você continuar acompanhando aqui comigo. Antigamente, antes de 2009, os vestibulares cobravam, em sua grande maioria, apenas que os estudantes decorassem fórmulas e as ficassem substituindo sem a necessidade de compreensão daquilo que estavam fazendo. Contudo, as universidades perceberam que esse tipo de conhecimento é chato e inútil e não te capacita, não te proporciona desenvolver habilidades significativas, não te torna competente na realização de tarefas cognitivas, que envolvem o pensamento. Assim, muitas universidades ou adotaram o novo Enem ou modificaram a forma como elaboravam suas questões, trabalhando o contexto em que os conteúdos devem ser avaliados e passaram a avaliar com ênfase em habilidades e competências. Até mesmo vestibulares tradicionais adotaram, em parte, essa visão. Mas, infelizmente, o ensino decoreba continua impregnado nas escolas porque é mais fácil para os professores trabalharem assim. Você deve reconhecer isso quando lembra que o professor na sua escola sempre pede para você anotar tudo da lousa no caderno a fim de apenas reproduzir, sem questionar, literalmente, aquilo na sua prova. E também lembra daquelas aulas de revisão? Às vezes, ou melhor, muitas vezes, o professor colocava questões na revisão que caíam iguaizinhas na prova. E aí era só você repetir, você não precisava pensar, você não precisava aprender, você não tinha de desenvolver habilidades, você apenas reproduzia tirando notas boas, mas, no fim das contas, ao deparar com uma avaliação como a do Enem ou de um vestibular da FUVEST ou da UNICAMP, você via que, ah, eu não sabia interpretar as questões, não é mesmo? Bom, eu vou te contar a real. Seu problema não é simplesmente não saber interpretar os enunciados das questões. O seu problema é maior do que isso. Você aprendeu somente a aplicar fórmulas que, para você, nunca fizeram sentido. Daí eu desenvolvi o protocolo DCS, um método de ensino que visa a aprendizagem significativa. Com isso, você vai entender tudo aquilo que antes eram apenas equações. Você vai observar o contexto em que os valores matemáticos se encaixam com os fenômenos físicos, inclusive no seu dia a dia. E se tem uma coisa que você deveria fazer antes de começar a estudar, é se perguntar o que é que os estudantes que alcançaram o mesmo objetivo que você tem, o que eles fizeram para chegar aonde chegaram e como você pode realizar o mesmo feito. Observando o padrão do que acontece com a maioria dos meus alunos, eu percebi que eles utilizam uma ferramenta, muitas vezes, de maneira inconsciente, mas que agora vai ficar muito clara para você aplicar na prática. Essa ferramenta é a BEC, a bússola do estudante classificado. Mas o que isso quer dizer? Ela é uma ferramenta que vai te auxiliar a tomar decisões certas e a seguir o caminho que já foi trilhado por outros estudantes que chegaram aonde você quer ir. E ela aponta para quatro pontos cardeais, que se você for capaz de alinhar, vai encontrar o melhor e mais rápido caminho para a sua aprovação. Esses pontos são o norte, que envolve o planejamento e a organização. O leste, onde eu coloquei aqui, que representa estudar a teoria para a compreensão e não só para a decoreba. E o sul é você ter um professor com didática significativa, alguém que quer te ensinar para a compreensão. No oeste, nós temos, então, o exercício para fixação. Perceba que cada um desses direcionamentos vão auxiliar para que você alcance a mais alta performance nos seus estudos. Sempre que você se pegar com uma dificuldade na hora de estudar, olhe para a sua BEC e veja em qual local você está desalinhando. Com certeza, você estará errando em algum deles. Por exemplo, não consegue interpretar uma questão de um determinado assunto? Olhe para a sua bússola, sua BEC e se pergunte como está a sua compreensão da teoria. Não conseguiu dar conta de estudar o conteúdo? Observe o seu planejamento de estudos e a execução. Onde foi que você falhou? Não consegue compreender o que o professor disse? Será que é um problema de compreensão da teoria e dos conceitos e fundamentos do conteúdo da aula? Ou é a didática do professor que não proporcionou a você uma aprendizagem significativa, te levando a simples memorização sem questionamento? Anda esquecendo parte do conteúdo que já estudou? Como está, então, a sua revisão em relação aos exercícios de fixação? A BEC sempre vai te mostrar onde está a falha no processo. Escreve aí em algum lugar para você sempre lembrar. Como está a minha BEC, a minha bússola? A partir de hoje, você vai sempre se perguntar isso quando estiver com dificuldade na hora de estudar algum conteúdo, algum assunto em especial. Agora, você já deve estar louco, louca para saber os detalhes de como é isso de estudar física do jeito certo. Mas antes, eu preciso te dizer quem são os três tipos de estudantes que vão se beneficiar desse conteúdo. Fica aqui comigo e veja se você se identifica com algum deles. A gente vai ter, então, o estudante de nível 1, que eu costumo chamar de estudante Aristóteles. Ele é o estudante que não tem nenhuma base sólida do conhecimento de física nem de matemática. Geralmente, está começando do zero mesmo e não teve um bom ensino médio. Pode ser também que esteja afastado da escola há bastante tempo e, por isso, não se lembra de quase nada. Esse daí vai precisar começar pelo módulo de matemática básica, aprendendo a fazer as contas, os cálculos e que utiliza também o método RCD, resolvendo com o Douglas para a resolução das questões. O segundo nível, eu gosto de chamar de estudante Newton. É um estudante que já vai construir o conhecimento significativo em física já e vai passar a maior parte do tempo nos módulos de física 1 e física 2. O seu grande aliado será o CFD, o Cronograma Física com Douglas, para personalizar o seu plano de estudos. E o terceiro nível já é o estudante Einstein. É aquele estudante que já possui uma base sólida de conhecimentos em física e ele está quase preparado para encarar o Enem ao vestibular. O que ele mais precisa é revisar os conteúdos e, para isso, vai utilizar os módulos de RM, de ressonância magnética dos vestibulares. Você vai entender mais para frente o que é isso. Mas já vou te dizendo, muitos aí usam só um raio-x. Aqui a gente vai trazer para você a ressonância magnética das provas para você saber como é a prova que você vai enfrentar, que você vai encarar. Aí eu te pergunto, você já conseguiu se identificar com algum desses três? Quem é você, então, na fila do pão? Pois é, como você pode ver, existe uma estratégia de estudos para cada tipo de estudante e todas elas estão no curso Física com Douglas. E quando você passa a ter clareza sobre qual é o seu posicionamento, fica muito mais fácil traçar um plano de ação. Eu preciso te dizer que o protocolo DCS possui uma estratégia altamente eficaz para cada um dos três, como você pode ver até aqui. Se você pretende levar isso a sério agora, eu vou te contar tudo o que você precisa fazer para aprender Física do jeito certo e chegar à sua prova com o pé direito preparado, preparada para alcançar uma vaga na faculdade dos seus sonhos sem que a Física seja uma pedra no seu sapato. Quero aproveitar que você já entendeu um pouco sobre como funciona na teoria e te mostrar na prática como aplicar o protocolo DCS, começando pela sequência ideal de estudos para quem está começando do zero e te explicar o porquê de essa sequência ser ideal. A gente pode estudar Física em três ou quatro frentes, o que costuma acontecer na maior parte dos cursinhos. Geralmente, começando com mecânica, ao lado de termologia, ao lado de eletricidade, tudo ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso traz consequências graves quando nos lembramos de que o fator mais importante para se aprender algo novo é ter a capacidade de relacionar o novo àquilo que a gente já sabe de forma substantiva. Por exemplo, estudar termologia sem compreender ainda o que é energia ou estudar força elétrica sem ter ao menos revisado o conceito de força pode te fazer travar na sua compreensão e te levar a querer decorar fórmulas sem compreendê-las. E isso é a chave para o fracasso. Então, eu sugiro uma sequência potencialmente significativa trabalhando em apenas duas frentes, Física 1 e Física 2. Nesse contexto, você consegue estudar paralelamente óptica e mecânica, que são dois conteúdos independentes. Um não precisa do outro para se encorar. Assim, quando você for estudar termologia, já terá visto o conceito de energia no estudo da mecânica. Além disso, ao estudar eletricidade, já vai ter compreendido os conceitos básicos de mecânica que farão toda a diferença no seu aprendizado. E, por fim, fecham os conteúdos que são ondulatória e magnetismo. Dessa forma, o conteúdo novo poderá se ancorar no anterior de forma substantiva, não arbitrária, fazendo com que aquilo que você estuda passe a ter significado para você, ajudando você a compreender os problemas que serão apresentados nas provas. Bom, agora que eu já te mostrei o protocolo DCS, como ele funciona, você teve diante dos seus olhos, literalmente, tudo o que você precisa para estudar do jeito certo. Então, agora, eu quero que continue aqui comigo somente quem for comprometido. Eu quero você que realmente deseja mudar de vida por meio do estudo. Só fica agora você que realmente quer entrar na universidade, que vai conseguir uma vaga no curso dos seus sonhos e que está disposto a fazer, deste ano, o ano em que vai esfregar essa sua conquista na cara de todo mundo que duvidou que isso aconteceria. Eu quero apresentar agora o meu curso Física com Douglas. O que é, então, o curso online Física com Douglas? É o meu curso de Física isolada para quem está se preparando para alcançar o sonho de entrar na faculdade por meio do Enem ou de um vestibular com alta concorrência. E também para quem quer ter uma alta performance nas avaliações do ensino médio, na sua escola e como funciona. É bem simples. Você assina nesta promoção atual que vai estar descrita aqui na página e tem ao seu alcance todo o conteúdo principal seguindo o meu método, o protocolo DCS. Você vai encontrar aulas de todos os conteúdos já gravadas e disponíveis. E não é só isso. Você vai ter uma comunidade exclusiva de alunos no Telegram com monitoria feita diretamente comigo e todos os benefícios que você verá ao longo desta aula. Bem, além disso, você vai ter as provas dos principais vestibulares agrupadas por assunto e resolvidas em vídeo. E mais, como eu disse, o curso Física com Douglas foi estruturado seguindo a minha metodologia de ensino, o protocolo DCS. E eu já quero adiantar que tem novidade. A Black Hole Física com Douglas, uma apostila com a teoria completa para a preparação para o Enem e vestibulares de alta concorrência, contendo centenas de exercícios propostos para a fixação do conteúdo. A Black Hole significa buraco negro e este sempre foi o símbolo da marca física com Douglas e está presente, inclusive, no nosso logotipo. Se um buraco negro é uma região do espaço-tempo em que o campo gravitacional é tão intenso que nada, nenhuma partícula ou radiação eletromagnética como a luz pode escapar, então a Black Hole Física com Douglas é uma apostila que não deixa escapar conhecimento algum. Esse material está reunido em quatro arquivos em PDF, separando o conteúdo de Física 1 e Física 2 e também as resoluções das questões de todos eles e, é claro, seguindo as diretrizes do protocolo DCS. Isso para facilitar a sua vida caso você queira fazer download e imprimir ou até mesmo acompanhar no formato digital pelo celular, tablet, iPad ou computador. E já vou adiantar, eu poderia facilmente vender só essa apostila separadamente por uns R$ 97,00, porque vale, vale até mais e se fosse em formato impresso poderia ainda ser mais caro, mas quem entrar hoje, assim como quem já fez parte, já faz parte dos alunos atualmente vai receber a Black Hole Física com Douglas totalmente grátis. Vou mostrar agora tudo o que você encontra assinando ainda hoje. Um super desconto e olha que interessante, aqui a nossa apostila Black Hole Física com Douglas com todas as vantagens que eu já falei para você. Você vai ter o curso de Matemática Básica para aprender do zero. Você vai encontrar os nossos módulos Bases Matemáticas para Física e o conteúdo todo de Física do Ensino Médio separado em duas frentes, Física 1 e Física 2. A ressonância magnética do Enem por assunto, da FUVEST por assunto, da OS por assunto, da URCA por assunto, além dos conteúdos específicos desses vestibulares como Física Moderna e o curso Física do Desespero, que é para aquela pessoa que quer revisar, já está revisando para o Enem por meio do desenvolvimento das habilidades e das competências. Todos os dias chegam ao Instagram Cases de Sucesso dos Alunos que fazem parte do nosso curso. Se você quiser, na página, pode ainda falar com a nossa equipe, nosso time vai estar pronto para atender você. Lembrando das nossas aulas ao vivo, a nossa forma do uso da bússola do estudante classificado para te orientar ao longo dos estudos e sempre dizendo que é para aprender sem decorar, é para entender, para compreender. Esse é o maior benefício do nosso curso. aqui falando do protocolo DCS, dos níveis dos estudantes e o que os alunos que já fizeram o curso estão dizendo. Aproveite, então, esta oferta e venha aprender com a gente. Lembrando que a gente entrega a ressonância magnética dos exames de vestibular do Enem, da FUVEST, da US, da URCA, separando por assunto, mostrando o que já caiu e resolvendo tudo em vídeo para você. Olha que sensacional. Você agora deve estar pensando que fazer parte disso deve ser muito caro. E a verdade é que caro é relativo. Pagar 500 reais por mês em um cursinho isolado para você é caro ou é barato? E se ao final somar todos os seus custos ao longo do ano nessa preparação, você vir que deu 6 mil reais ou mais, isso para você é caro ou é barato? Bom, se nesse curso você encontrar professores que ensinam direito e você aprende a matéria para ser aprovado no seu vestibular, então sim, vale a pena. Mas a verdade é que a maioria paga esse valor em um cursinho que não ensina direito e que acaba te empurrando um monte de decoreba e no final você não aprende nada. Você às vezes até se diverte com uma dancinha para lá, uma dancinha para cá, um tira-sarro daqui tira-sarro de lá e isso acaba ficando caro. Sem falar que nesse caso não é só o custo do dinheiro mas o custo de tempo perdido de transporte, o custo emocional de ficar mais um ano estudando e sofrendo a pressão de todos os lados da casa, da família. Se você trabalha para custear seus estudos também vai ter o doloroso de sabor no seu bolso e se são seus pais que ainda fornecem seus estudos imagina que é a força de trabalho dele sendo desperdiçada. A maioria das pessoas geralmente recebe um salário por hora trabalhada. Já parou para pensar quantas horas eles precisam trabalhar para pagar o seu cursinho e você sem aprender coisa alguma? Pois é. Mas eu não considero física com Douglas um custo e sim um investimento. Já parou para calcular o quanto de retorno a sua dedicação pode te dar? se você passar para a faculdade ainda este ano a economia que você vai ter em relação ao cenário em que não tivesse passado e o retorno não será só em dinheiro existe aquele retorno emocional o orgulho que você vai sentir de si próprio dos seus pais a sensação de dever cumprido eles podem dizer naquelas festas de família no final do ano olha meu filho está na universidade meu filho curso em medicina direito odonto veterinário engenharia aquele primo que já está na faculdade agora vai ser você eu acredito que essa é a melhor recompensa e por isso eu creio que o física com Douglas não é um custo e sim um investimento porque podem te tirar tudo até a roupa do corpo mas ninguém pode tirar de você o seu conhecimento e é por isso que o melhor investimento que você sempre pode fazer em si por meio de cursos de livros de treinamentos é a qualificação é o estudo e essa é sempre a melhor escolha a verdade é que o curso completo vale 1697 reais com tudo que ele tem realmente vale isso e só o fato de periodicamente ter atualizações com conteúdos extras provas resolvidas enfim o mercado o valor de mercado dele poderia ser até maior só que eu sei que essa não é a realidade financeira da maioria das pessoas aqui pela internet então de que me adianta ter um curso que quase ninguém consegue comprar então eu refleti conversei com a minha equipe e graças a diversos fatores como por exemplo o preço para a publicidade para alcançar você isso permite que eu ofereça valores mais atrativos inclusive o fato de ser um curso online sem todos os custos de espaço fixo melhora ainda mais essa situação por isso que ao olhar o preço aqui embaixo você vai encontrar um desconto obsceno você tem direito a tudo que o curso disponibiliza matemática básica física 1 e 2 módulos com resoluções de questões do ENEM dos principais vestibulares do país gravações das aulas ao vivo grupo exclusivo no telegram onde eu mesmo faço as monitorias com os alunos três vezes por semana toda terça quarta sábado às vezes a gente muda isso para poder adaptar o CFD o cronograma personalizado em Excel e olha que interessante tudo isso de acordo com o protocolo DCS para que você aprenda a física do jeito certo sem decoreba e tenha mais chances de alcançar uma vaga no curso dos seus sonhos na faculdade pode ficar tranquilo que o risco é todo meu você tem sete dias de garantia e por qualquer motivo quiser pedir reembolso dentro desse período nós te devolvemos 100% do dinheiro e continuamos amigos bom agora que eu já te falei tudo que você precisa saber sobre o curso física com Douglas sobre o protocolo DCS já te conto já te contei uma novidade agora é com você eu gostaria de te propor uma coisa antes de tudo quero te ajudar a visualizar o seu futuro fecha os olhos e imagina você recebendo a notícia de que foi aprovado na universidade dos seus sonhos imagina você indo até os seus pais para contar a novidade imagina como vai ser a reação deles o tom de voz a expressão no rosto parece aquela cena de filme em câmera lenta com todo mundo sorrindo e se abraçando uma música de impacto tocando ao fundo e aí como você se sente visualizando essa cena parece bom né e agora eu te pergunto você quer que essa visão se torne realidade o que você está disposto a fazer para que isso aconteça tem um exercício que funciona muito e se eu fosse você eu faria agora pega um papel e caneta pausa o vídeo vai lá pegar pronto agora que você já pegou vai escrever o que eu quero que aconteça no próximo Enem ou no próximo vestibular escreva a pergunta e agora você vai responder por escrito também eu quero ser aprovado na universidade tal e agora escreve o que eu estou disposto a fazer para que isso se realize e responda eu vou estudar com o máximo de dedicação utilizando as ferramentas adequadas e encontrar a minha frente toda oportunidade de aprendizado é uma chance de alcançar o seu objetivo agora eu vou te explicar por que fazer isso isso te ajuda a fixar uma meta e o mais importante é defini-la e passar para o papel você precisa ter algo para desejar e existe algo quase mágico quando você escreve essas coisas o mais importante é que quando você atingir essa meta você vai fixar uma outra ainda maior depois você me conta se funcionou bom agora é hora de tomar uma decisão você deve clicar no botão e entrar no curso Física com Douglas eu só posso levar o cavalo até o riacho mas eu não posso forçá-lo a beber a água e na verdade nem quero se depois disso tudo você ainda não estiver convencido talvez não seja mesmo o seu momento e está tudo bem mas se você já tem a certeza do seu objetivo e vai lutar para alcançá-lo clica no botão agora e faça sua inscrição a gente se vê do outro lado até lá e aí e aí